Rapazes, amados irmãos, bom dia a todos os irmãos que estão ligados comigo no programa É Deus em Sua Vida. Estamos no ar para todo o Brasil, para toda a nação. Trazendo uns 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Estamos alegres porque acreditamos na vinda do Senhor Jesus. E o programa É Deus em Sua Vida vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã. De segunda a sexta-feira. Sabemos que nós somos mais, trazendo a palavra que cura, que salva e que liberta. Sabemos nós que esse é o objetivo maior, é trazer sabedoria, trazer conhecimento para os irmãos e dizer que o quanto é importante, é bom falar sobre o Senhor, sobre os seus feitos, sobre a sua presença. Vamos orar. Ó Deus amado, ó Pai querido, obrigado a Deus por mais um dia chamado hoje, não cortei nos dado. Abençoa cada um que faz o presente do teu lado dessa tela, que possamos estar atentos ao que tu vai falar hoje, aos nossos corações. Abençoa e guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha amada irmã, hoje eu quero já apresentar aqui o nosso CD do Pastor Missionária de Deus. O CD de Forró Pentecostal, tocada em todo o Brasil, em todas as rádios, e por isso estamos alegres e acreditando na vinda do Senhor Jesus. O CD de Forró Pentecostal, na loja Coisa de Crente, lá na central do Brasil, no qual quero mandar um grande abraço. Meu amigo Frank, grande adorador do Rei de Deus. Jesus, estamos aqui irmão, firmes e fortes, porque acreditamos que o Senhor é misericordioso. Acreditamos que tudo será resolvido quando você entrega o seu caminho ao Senhor e quando você determina adorar. Porque só adorando o Senhor, você consegue ter o milagre, ter com certeza o reconhecimento. Jesus, ele está a todo momento querendo te trazer o melhor que você possa pensar na sua vida. Mas para isso, eu preciso de você se doar mais, buscar mais a sua presença. Porque Deus te ama e ele quer ver com certeza a diferença na sua vida. Amém? Quero mandar um grande abraço aqui ao Iriberto. Deus abençoe, meu amigo Iriberto. Que você possa estar cada vez mais envolvido dentro da palavra do Senhor. Que você possa estar recebendo mais um tema hoje, que nós vamos falar aqui no programa É de Deus em Sua Vida. Só tem 20 minutos, mas de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Quero mandar um abraço aqui a paz seja Jesus a Andréia Almeida. Deus abençoe a sua vida. E vamos falar com Jesus e contar o seu sítio. Amém? Não só Andréia, como toda a sua família. Abra seu manual do adorador, para que nós possamos falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje é o que a Bíblia fala sobre a vergonha. Você é uma pessoa que tem vergonha? Você é uma pessoa que não tem vergonha? O que é que o manual do adorador fala sobre isso? A paz do Senhor, a Geni Damásio e a Ana Araújo. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. E se você não conhece o nosso canal, é só procurar. Vai lá no YouTube, toca aquele sino lá e se inscreve. Adorador é de Deus. Ou é de Deus que você vai encontrar. Gosto pelo amigo que é a nossa rádio, você vai encontrar. Para você ter uma noção da audiência da nossa rádio, a nossa rádio fica situada no estado da Paraíba, lá na cidade de Bambanguape, no qual quero mandar um grande abraço. E a sua filial aqui no Rio de Janeiro, há 14 anos, nós fazemos este evangelismo através da Rádio Gospel Amigo e do Facebook. E eu tenho certeza, irmão, que muitas almas têm sido alcançadas. E eu quero agradecer a cada um que tem contribuído em oração, contribuído em dinheiro, em oração. Porque essa rádio está de pé por causa de você, das suas orações. Amém? Um abraço muito grande a Alba Lúcia, lá na cidade de Mamanguape. Eu já falei aqui uma vez que a nossa matriz da nossa rádio fica lá. Deus abençoe a sua vida, Alba. Deus proteja você, sua família, sua casa. O que a Bíblia diz e fala sobre a vergonha? Eu quero começar assim, que a Bíblia, o Manual do Adorador fala que a vergonha é um sentimento que vem de situações ruins. Como quando a pessoa comete um pecado, é ridicularizado ou sofre derrota. Jesus nos ajuda a lidar com a vergonha e a consertar essas situações. Então, podemos sofrer a vergonha? Claro que sim. Existe vergonha natural e existe vergonha boa. Então, mas qual pastora de Deus, qual a diferença, né, Alba Lúcia, de vergonha natural e vergonha boa? A vergonha, na realidade, irmão, ele e ela nos dá e nos ajuda a entender quando fizemos algo errado. Para você ter noção, vou dar um exemplo aqui de Adão e Eva, sentiram-se vergonha depois que comeram o fruto proibido. A vergonha revelou o seu pecado, né? Então, a vergonha de Adão e Eva era vergonha porque quando eles perceberam que estava nu, tentaram se esconder. Então, ali, era a vergonha que não era a vergonha do mal, preste atenção. Era a vergonha que eles tiveram, foi a vergonha porque estava nu. Eles não tinham noção da besteira que eles fizeram. Se você abrir comigo aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e 11, diz assim, Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim, olha que coisa linda, né? Quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim, Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual o proibir de não comer? Olha só, irmão, minha amiga Zilar Alves, missionária Zilar Alves, um abraço. Deus abençoe a sua vida. Aqui, para você ter uma ideia do quanto o homem, ele tinha uma liberdade de falar com Deus. A Bíblia diz que Deus descia, andava no jardim junto com Adão e Eva, tá? Para você ter uma noção, como é que era Deus, a intimidade de Deus com o homem. Deus ia palestrar, conversar. Ontem, no interior, onde eu morava no interior, a minha mãe, né, sentava com outra amiga de frente à calçada para palestrar, para conversar. Deus fazia isso com Adão. Você tem noção do que é isso, irmão? Você mede o que é isso e hoje o homem perdeu essa essência com Deus? Você tem noção do que é isso? Então, Deus, ele passeava no jardim e vinha ali conversar com Adão. Mas Adão desobedeceu. Então, ali ele teve vergonha, porque quando ele viu os passos do Senhor andando, o Senhor perguntou, Por que você se escondeu? Senhor, porque eu estou nu. Então, ali foi um tipo de vergonha que ele sentiu. Pode olhar em nenhum momento. Deus fala em Eva aqui. Em nenhum momento. Ele poderia ter disse, por que você e sua mulher estão nuas? Não. Deus disse, por que você está nu? Como é que você sabe que você está nu? Para você ter uma ideia que a intimidade com Deus era diretamente com o homem. Não era com a mulher. Então, irmão, deixa eu falar algo para você aqui. Quando você aprende isso? Temos uma escolha. Não é verdade? Aprenda isso. Esse é o programa de Deus em sua vida, com apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Você não vai encontrar nem na internet, nem no lugar, um programa como é de Deus em sua vida. Primeiro, quando sentimos vergonha, temos uma escolha. Esconder. Adão e Eva tentaram se esconder. Adão e Eva tentaram se esconder porque não queriam se sentir vergonha. Muitas vezes tentamos se esconder ou ignorar os nossos problemas porque não gostamos do sentimento da vergonha. Outro item. Confrontar o problema. Só podemos ficar verdadeiramente livre da vergonha quando admitimos o pecado e pedimos perdão. Porque Deus perdoa e não condena quem se arrepende. Aprenda isso. Não condena quem se arrepende. Não é isso, minha amiga Zilá? Aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, quando você realmente, meu amigo Joaquim Meira, quando você realmente se arrepende e peda perdão a Deus, ele vai te perdoar. Ele é misericórdia para isso. Agora, a vergonha, ela é ruim. A Bíblia também fala de vergonha ruim. Eu falei da vergonha boa, que é a vergonha que você se esconde porque você sentiu um sentimento de culpa. E tem a vergonha ruim, que não ajuda. A vergonha é a vergonha com a atitude de outras pessoas quando somos ridicularizados por alguma coisa ou as pessoas à nossa volta falam mal de nós. Sentimos vergonha. Então, essa vergonha, ela surge porque somos ou fizemos algo inadequado que não é aceitado. Meu amigo Tadeu Paiva da Rádio Fé Esperança, um grande abraço. Aqui em Salmos, capítulo 69, versículo 19, 20, diz assim Tu bem sabes como sofro, zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração. Estou em desespero, supliquei por socorro. Nada recebi por consoladores. E a ninguém encontrei. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Esse tipo de vergonha pode levar o fingimento ou aceitar coisas que sabemos que são erradas só para o que sentimos o que é aceitação. Então, a vergonha se torna um problema, aprenda isso, quando nos leva a comprometer nossos valores para encontrar a aceitação. Deixa eu falar algo pra você. É difícil ser diferente. Ninguém gosta de sentir vergonha, mas o manual do adorador, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, como você queira falar, minha amiga Wanda Pedro, diz que não podemos deixar que a vergonha nos impeça de falar sobre Jesus. As pessoas precisam ouvir a verdade, mesmo se nos ridicularizarem. Jesus não tem vergonha de nós e de nos chamar de seu irmão. Jesus chama a minha voz e você, irmã. Mesmo com todas as nossas dificuldades, da mesma forma, não devemos ter vergonha de dizer que seguimos Jesus. que fez tanto por nós e faz até hoje. Deixa eu falar algo pra você. para que, em Márcio 8, versículo 38, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração últera e pecadora, o filho do homem e outra coisa pra você. Você é crente, não é? Você disse que é cristão, não é? Mas no seu trabalho você não é. Você disse que é cristão, não é? Mas na hora que você quer a oportunidade, você não é. Então, você disse que você é evangélico, não é? Mas na hora das aflições, você não é. Deixa eu falar pra você. Tem pessoas que, na escola, ele não é evangélico. Ele só é evangélico, só é cristão quando está indo à igreja. Trabalho, ele não é cristão. Ele só é cristão quando está na igreja dele ou na casa dele. Deu pra você entender o que eu quero falar aqui? Deu pra você raciocinar o que eu estou falando aqui? Porque, irmão, ser cristão atrás de quatro paredes é muito fácil. Né? Ser cristão atrás de quatro paredes é muito fácil. O que eu quero ver é fazer a diferença e ser cristão em qualquer lugar, em qualquer altura, em qualquer circunstância. isso que aqui está dizendo, em Marcos 8, 38, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adulta, e nós vivemos numa geração adulta de pecados, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Alguém, no seu trabalho, perguntou se você é crente. E você, muitas vezes, disse que não. Na verdade, o Espírito Santo te revela porque não é o homem que vai dizer que você é, é o Espírito Santo que revela você e você se esconde. Né? E você se esconde porque você tem vergonha. Então, com essa vergonha da palavra de Deus, o Senhor também vai se envergonhar de você. Né? O Senhor também vai ficar triste com você. uma pessoa avisa para a minha esposa. Como é o teu marido lá na empresa? Chega lá, pergunta. Pergunta os meus vendedores que trabalham comigo, meus amigos que trabalham comigo. Por quê? Eu fui escolhido para adorar. Como é que eu vou ter vergonha daquele que me criou, irmão? Como é que eu vou ter vergonha daquele que me dá todo o que? Eu sou o adorador. eu não sou um cantor gospel. Eu não sou um cantor gospel. Cantores gospel, eles só querem cantar para a plateia. Os cantores só querem cantar para a multidão. E não é assim. É assim. É assim. que eu nos ensino. Deus não vai. Está uma bênção. A bênção está travando. A vergonha pode nos impedir. Na realidade, de pecar, estamos positivos. Por isso, precisamos analisar a vergonha e se é boa ou se é ruim. Devemos deixar destruir o sonho e talento que Deus nos deu, irmão. como superar o medo da vergonha. Jesus nos ajuda a superar o medo da vergonha. da vergonha. A vergonha. A vergonha. Precisamos para fazer que é certo ficar apesar do medo. para superar o medo da vergonha. Precisamos conhecer a verdade da Bíblia que diz Deus nos aceita. Deus nos aceita com todas as nossas dificuldades. Ele está sempre pronto a nos perdoar e restaurar. Perdão. Com ansiedade, com carinho em Deus. encontrando libertação. Seremos libertos da vergonha. Salmos 103, versículo 11, 13. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com o que temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele se afasta para longe de nós as nossas transgressões. Irmão, então Deus, ele nos ama incondicionalmente, mas quando nós nos distanciamos dele, ele lhe dá esse direito. Ele não invade a sua vida. Outro item é a opinião de Deus é mais importante. Ninguém é mais importante nem mais inteligente que Deus. Ninguém. Ele pode ter um trilhão de faculdades, ele pode ter estudado em melhores escolas, mas ele nunca vai ser mais inteligente que Deus. Se ele nos ama e aceita, não precisamos ter medo de de opinião de outras pessoas, nós somos imperfeitos, irmão. Eu e você somos capítulos 5, versículo 29, Pedro e o apóstolo responderam antes da resposta. Porque se nós obedecemos a Deus, deixa aí, dá para mim e para você aquilo que é o melhor. Deus é a nossa. Mesmo assim é normal sentir medo e vergonha, mas Deus nos ama desse sentimento. Deus também cura nossas feridas. Aqui em 2 Timóteo diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, de poder, de amor e de equilíbrio. Aprenda isso. Poder de amor e do equilíbrio. Deus, ele é fiel, Deus não abandona quem ama e coloca acima de tudo. Ele ajuda a alcançar a glória, mesmo quando ele nos derrubar. Quando derrubar, o Senhor ele te ergue. Aqui em Isaías capítulo 6, desculpa, capítulo 61, versículo 7, sem lugar da vergonha que sofreu o meu e recebeu terá a porção do humilhação e rezar a porção do dupla aqui na Terra e a alegria eterna. Deus, ele quer nos dar alegria. Ele quer te dar a felicidade que você há, porque o Senhor é contigo. então que a partir de hoje essa palavra vergonha não possa estar em seu dicionário. A vergonha de ser humilhado. A vergonha de passar por constrangimento sem você merecer. Amém? Que pena já está no nosso programa. já terminou o nosso programa. Eu quero orar por você. Pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Estamos com um problemazinho com a internet, mas vamos prosseguir. Vamos orar. Amado, Pai querido, obrigado a Deus. Mais um dia chamado hoje hoje, no qual tem nos dado, abençoa a minha casa, minha vida, saúde, e para a sua vida. cada vez que você permaneça na minha presença, cada vez mais que você esteja comigo, para que eu possa ser simplesmente um adorador. Oh, Pai da glória, abençoa o vizinho da esquerda, de trás e de frente. Restaura cada vez mais, fortalece cada um, Senhor, e que possamos entender que precisamos pregar a tua palavra, precisamos elevar a sua palavra a outros irmãos, a outras terras. E por esse motivo, porque acreditamos na tua vinda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amados irmãos, amanhã, se assim, Deus me deixaremos aqui ao ouvir com as 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. É de Deus a sua casa, é de Deus a sua vida, é de Deus os projetos, é de Deus o seu ministério. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a como que o Senhor não esteja somente o seu. Se você crer, você diga amém. Não deixe de visitar o nosso canal, é de Deus. Visite o canal Adorador é de Deus, cantor é de Deus, vai me encontrar lá. Amém? Que Deus é assim.